Melhor que ele não existe, tá? Não vem que não tem mulher, caralho! A mãe dela avisou, ela não quer escutar Pra aquelas que tem o cabelo liso, pra aquelas que tem o cabelo duro Tá ligado GW, porta, seja no claro ou seja escuro Perdera só vou na vinha safada, fica de quarto com o jato e empurro Vou na vinha do cabelo duro, vou na vinha do cabelo duro Vai, senta pro bonde do escuro Senta pro bonde do escuro Pera aí, sem puxar baixinha, sem puxar, tá doida pra me dar xoxota Será que eu, essa tá demais? Aê viadinho fulgar, vamo começar de putaria mano E se eu só latirro, caralho só lançar aqui Aê DJ Felipe original, foda daqui, pra lá Então, de lá pra cá, se ligou?